E no próximo dia 20 de agosto, acontecerá na Praça Miguel Roçafa a Hora do Mamaço, que visa incentivar o aleitamento materno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é uma das organizadoras, Cássia Conejo. Cássia, como será essa programação? Bom, no dia 20 de agosto, então, nós marcamos esse ato em favor da amamentação. Ele vai começar às 15h30 da tarde, aqui mesmo na Praça Miguel Roçafa, e ele se estende ali em torno de uma hora e meia, duas horas, até no máximo às 18h da tarde. As mães se reúnem, não somente mães que amamentam, mas também gestantes, mães que já amamentaram, que quiseram amamentar e por algum motivo não conseguiram. Todos estão convidados a vir se juntar a nós nesse ato. Vamos nos sentar na praça, as mães podem trazer cartazes sobre a amamentação, para a gente realmente divulgar o aleitamento materno que é tão importante. De onde que surgiu essa programação? A Hora do Mamaço é um evento que acontece a nível nacional. É o quarto ano que esse evento acontece. Esse ano ele acontece, durante o mês de agosto, em mais de 80 cidades aqui do Brasil. E pela primeira vez nós estamos promovendo esse ato aqui em Humuarama. Então, é a primeira vez que vai acontecer aqui na cidade. Mas, assim, ele acontece também por conta da programação da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que foi agora a primeira semana de agosto, de 1 a 7 de agosto. Vocês têm uma programação, um grupo de mulheres aí que tiram todos esses questionamentos? Na verdade, nós temos um grupo que chama-se Maternagem Consciente Humuarama. É um grupo que começou o embrião dele no Facebook, existe esse grupo lá. E nós fazemos encontros ali, mais ou menos, bimestrais. Normalmente, nós escolhemos um espaço público, porque é um grupo que não tem finalidade lucrativa nenhuma. São mães mesmo que querem falar sobre maternidade e assuntos voltados à maternidade. Então, esse nosso grupo que resolveu esse ano organizar esse ato. Qual a expectativa para esse evento? Olha, nós esperamos, nós gostaríamos de lotar a praça de mães. Vamos ver o que a gente consegue aí. E a partir desses encontros, surtiu um efeito aí, uma conscientização a respeito do aleitamento materno? Eu diria que não somente do aleitamento materno. O que o grupo faz é trazer mães que têm objetivos em comum, mas que até então não encontravam um espaço para que pudessem falar, externar esse sentimento materno que muitas vezes tem e muitas vezes elas não têm onde conversar sobre essas questões da maternidade. Então, o grupo oportuniza isso a essas mães. Não somente sobre o aleitamento materno, mas também nós abordamos assuntos como parto natural humanizado, criação com apego. E agora estamos dando ênfase ao aleitamento por conta dessa Semana Mundial do Aleitamento. Mas com certeza, ele surte um efeito muito maravilhoso. O grupo de apoio de mães, eles são extremamente importantes. E a gente tem um aqui em Moarama para chamar de nossa. Obrigada, Cássia, pelas informações. Fica aí o convite para o dia 20 de agosto na Praça Miguel Rossafa, a partir das 3h30 da tarde. Thalita Bellini, para a TV UP.